E aí, pessoal! Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e hoje nós vamos falar sobre A Lenda de Corra. Esse é mais um vídeo comentando o último episódio do seriado A Lenda de Corra. E hoje nós vamos falar sobre o último episódio que saiu, que é o episódio 8 da quarta temporada, que se chama Remembrances, que, traduzindo, seria algo do tipo lembranças, memórias. Uma boa tradução seria também relembrando. E, assim, claro que esse vídeo aqui, ele é basicamente um comentário em cima de spoiler, então fiquem atentos se vocês não quiserem saber o que é que tem no episódio e não assistam esse vídeo, eu vou fazer outra coisa. Mas, bom, só para deixar aqui bem claro que esse episódio não teve absolutamente nada. Esse episódio, digamos assim, ele pode ser dito, pode ser percebido como o fundo do poço da série A Lenda de Corra. Sabe o fundo do poço? Quando você para, olha para o lado, olha para o outro e fala Rapaz, pior que está, pior que está não pode ficar. É meio que esse episódio, é assim, os produtores simplesmente admitiram, falaram, olha, nós pisamos na bola e nós entendemos que pisamos na bola e queremos melhorar. Esse é o lado bom de quando você chega no fundo do poço e quando você percebe que fez um bocado de besteira na sua vida, porque aí você pode melhorar. Então, assim, esse episódio, o oitavo, ele é o fundo do poço para o serial A Lenda de Corra. Porque basicamente é o seguinte, faltando acho que seis ou cinco episódios, esse é o oitavo episódio da quarta temporada, a temporada vai ter algo em torno de entre 13 e 14 episódios. E é a última temporada de A Lenda de Corra. Quer dizer, faltando cinco ou seis episódios, eles inventam de fazer um episódio de encher linguiça. Para quem está acostumado a assistir desenho japonês, sabe muito bem o que isso quer dizer. Sabe aquele termo que o pessoal usa muito chamado filler? Quer dizer o quê? Quando você faz um episódio para encher linguiça, literalmente isso. Porque nos desenhos japoneses normalmente isso acontece porque o mangá, a revista, acaba ficando muito próxima do anime e aí o pessoal, para ganhar tempo, acaba botando um bocado de episódio, inventando, enchendo linguiça, literalmente, para conseguir dar tempo de uma coisa, sabe, não atropelar a outra. Mas infelizmente não dá para entender o que passa na cabeça desse povo, porque faltando cinco ou seis episódios, eles me inventam um episódio de encherção de linguiça. O episódio, vamos agora entrar no episódio, basicamente foi isso aqui. O episódio é um episódio para relembrar o que foi a série. Faltando cinco ou seis episódios para terminar a série e a série indo muito mal. Eles me inventam de fazer um episódio para relembrar de como é que foi a série. Então começa com uma luta, um treino entre o Príncipe da Terra e o Mako. E aí o Príncipe da Terra começa a perguntar como é que é a relação do Mako com a Korra e tal. E aí o Mako começa a falar que ele conheceu a Korra e não sei o quê, que no início ele não gostava dela, que ela gostava dele. E que aí depois ele começou a gostar da Zami e aí depois não deu certo, não sei o quê. Aí ele começou a gostar da Korra e aquela parte chata, aquela parte chata que só fez jogar esse seriado para baixo. E aí depois, aí vem a confusão danada que Korra perde a memória e depois volta, quer voltar para ele. E aí ele não tem coragem de dizer que eles tinham terminado. É uma bagunça, assim, que eu acho que isso só fez... Esse é um arco que foi basicamente a primeira e segunda temporada que só conseguiu agradar uma parcela muito pequena do público. E que nesse período, simplesmente, nós tivemos uma queda de espectadores em A Lenha de Korra. Aí, lá pelo décimo minuto do episódio, começa agora a Korra, a Avatar, a se lembrar como é que foi a vida dela no seriado. E aí ela está conversando com a Zami e fala, a Zami, em primeiro lugar, eu apanhei dos equalistas. Eu apanhei de não sei quem, aí eu lutei contra não sei quem. Aí depois eu fui lá e lutei contra o Unalak. Aí depois o Unalak destruiu a Rava. Aí eu perdi a minha ligação com as minhas vidas passadas, que isso foi horrível. Isso simplesmente descaracterizou o seriado, foi uma coisa terrível. A gente terminou quatro temporadas de A Lenda de Korra e a gente não viu a interação dela com o Aang adulto. Então assim, foi uma bagunça desceriada. E aí mostra, não, aí depois eu virei um espírito gigante, aí eu consegui vencer o Unalak e não sei o que. Mas depois apareceu o Zahri, que é um outro vilão aí qualquer. E aí ele tentou me matar, e aí depois ele matou a Rainha do Reino da Terra. E aí apareceu a Cuvira, e eu não sirvo pra nada, e eu só apanho, e tudo que eu faço dá pra... Bom, é outra parte do seriado que também não serve pra nada. Outra parte do seriado que também só fez fazer o seriado perder espectadores. Aí depois vem a terceira parte, que é mais do mesmo, que seria o quê? E agora é a história sendo contada pelo ponto de vista do Bolin. Do Bolin. E aí você, você já tá assim, meu Deus do céu, por que eu tô assistindo esse episódio? Tanta coisa pra acontecer. Os caras, em vez de aproveitarem os últimos episódios pra começarem a colocar eventos marcantes pra que... Eu não sei, lá na frente eles consigam puxar mais uma temporada de Avatar, não sei o que. Em vez disso eles estão destruindo o seriado mais uma vez. Mas aí, começa o Bolin contando a história dele, que ele gostava da corra, a corra não gostava dele, não sei o que. E aí ele foi à toa. Aí, o Varric interrompe a história dele, que tá o Bolin junto com o Varric num navio junto com os refugiados lá do Reino da Terra. Aí o Varric para o Bolin e fala o seguinte. Você não vai contar a sua história não, quem vai contar a sua história sou eu. E eu vou contar como se fosse um filme. E na verdade vai ser o Nuk-Tuk fazendo o papel de Bolin. E aí fica uma bagunça, né? Porque o Bolin que fazia o papel do Nuk-Tuk. Quer dizer, o Nuk-Tuk era o personagem fictício dos filmes do Bolin. E aí o Varric fala, não, vai ser o Nuk-Tuk interpretando o Bolin. E aí o Varric pega a mesma história que foi contada, assim, da pior forma possível pela corra e pelo Mako. E faz uma reinterpretação da história e que fica legal. Tipo assim, não foca só nos romances do Bolin. Mas coloca o Bolin como personagem principal e coloca ele fazendo, tendo um bocado de reviravolta na história. Tendo quatro vilões de uma vez. E depois todo mundo bate palma. Tipo assim, o Varric conseguiu salvar a história. Aí que... Aí o ser... Termina o episódio, tudo bem, mas... Aí fica aquela pulga atrás da orelha. Por que que os caras perderam tempo pra fazer esse episódio? Porque na minha opinião, se eu tivesse no comando desse negócio, faltando seis episódios, numa série, descendo a ladeira abaixo. Bom, eu acho que o que eles deveriam fazer era começar a colocar um bocado de coisa explosiva na série. Sei lá, transformar esse negócio tipo um Game of Thrones. Saia matando um bocado de personagens. Saia botando um bocado de coisa assim, catastrófica. Pra que pudesse chamar um novo seriado. Pudesse reviver a série. Em vez disso, o que eles fizeram? Fizeram um episódio pra relembrar a série. Falando, olha, nós fizemos besteiras. Nós pisamos na bola. A série realmente tem seus motivos de ser uma série ruim. Mas nós podemos fazer algo de bom se essa série for adaptada. Esse que eu acho que é o grande problema da série A Lenda de Kurra. Eles fazem tudo pensando na adaptação pro cinema. Eles conseguiram adaptar O Último Dobrador de A, eles conseguiram adaptar A Lenda de Eng. Deu errado, mas eles continuam pensando que eles vão conseguir adaptar esse negócio pro cinema. E continuam pensando só nisso. E não entenderam até hoje que esse é o calcanhar de Aquiles. É isso que faz esse seriado ficar tão ruim. É isso que joga o seriado pra baixo. Eles estão pensando sempre no cinema. Então pra mim, e aí é teoria da conspiração, não tenho base nenhuma pra dizer isso. Basicamente, é o que acontece na internet. A gente não tem base nenhuma pra dizer nada, mas a gente vai e fala do mesmo jeito. Teoria da conspiração pura. Eu acho que eles fizeram esse episódio como encheção de linguiça, mas também como um material pra apresentar para as produtoras, para os estúdios. Pra dizer assim, olha, o seriado é isso, mas pode ser isso aqui. O seriado foi isso aqui. Vocês têm razão de dizerem, olha, a gente não vai apostar nisso porque o seriado não foi bem, mas a gente pode transformar essa história em uma história melhor. Então assim, eu acho que no fim das contas, esse episódio não tá programado pra ir ao ar. Eu acho que esse episódio foi meio que um material de promoção interno, que eles pegaram e falaram, não, vamos botar aqui pro povo também, porque é uma encheção de linguiça, mas paciência, a gente já tá perdido mesmo, não tem muito mais o que fazer. Vamos tentar, digamos assim, mostrar pras pessoas que um filme da série A Lenda de Curra poderia ser bom. A gente pode fazer alterações e isso pode ser bom. Então, basicamente, essa é a minha interpretação. Esse episódio é o pior episódio da série A Lenda de Curra, simplesmente porque ele volta a lembrar a gente de como, de todos os erros que a série cometeu, ele trava a linha de desenvolvimento narrativa que tava se desenvolvendo até agora, que era focada na cuvira e na expansão totalitarista do Reino da Terra. Ele quebra esse ritmo pra apresentar, olha, o seriado foi isso, foi ruim, nós admitimos, mas o seriado pode ser bom se for adaptado para o cinema. Então assim, é a única coisa que eu consigo pensar, que faça sentido, deles pararem pra fazer uma besteira dessa. É tentar vender o peixe de que um filme da Lenda de Curra pode ser bom. Mas no mais, aquela história, o seriado tem mais 6, 5 episódios e eles perderam a chance, eu acho que eles estão perdendo a chance de construir uma história melhor e chamar a atenção das pessoas pra que, é... Eu não vou nem dizer que essa série seja adaptada para o cinema, porque eu nem sei se existe mesmo esse potencial. Talvez exista, mas não sei se os produtores irão acreditar nisso. Mas assim, eles poderiam tentar, pelo menos, construir uma série de eventos pra chamar o público pra novas séries da Lenda de Curra. A Lenda de Curra poderia ser... A Lenda de Curra não. A série Avatar poderia ser uma série permanente da Nickelodeon, com todo ano tendo seus episódios, como, por exemplo, sei lá, Bob Esponja poderia ser, fazer parte da grade. Não, olha, todo ano nós vamos ter X episódios de Avatar e pronto. Só que, em vez disso, eles estão pisando na bola e não estão conseguindo chamar o público cativo deles. Esse é o problema. A Lenda de Curra perde público em vez de chamar o público deles de volta. Bom, basicamente, essa foi a análise, o bate-papo sobre o episódio dessa semana. Tomara que na semana que vem o negócio seja melhor, pelo menos que a gente tenha a continuação da história da Curvira. E, bom, minhas expectativas com a Lenda de Curra são as mais baixas possíveis. Eu sou fã. Por mim, esse negócio tem que terminar logo. E eles precisam se reinventar, precisam refazer, repensar a série e repensar a série fora do cinema. Esquecer o cinema. Falar, olha, se houver uma adaptação, beleza, a gente corre atrás e a gente faz um roteiro adaptado pra isso. Se não, vamos focar aqui no desenho, que o desenho tá dando certo e é isso que a gente tem que fazer. Bom, valeu, galera. Tudo de bom. Aquele abraço. Nós estamos no Facebook. Se você quiser acompanhar pelo Facebook, vai lá, facebook.com.br e até o próximo vídeo. Aquele abraço, tudo de bom e tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau.